Seguindo a profecia Em 1975, no Congresso Internacional da Renovação Carismática Católica em Roma, surgiu uma palavra de profecia. Essa palavra orientou os rumos da renovação naquele momento e agora, mais que nunca, ela se mostra atual. Veja bem a data. Nós estávamos em 1975. Havia oito anos apenas que Deus começara a derramar o seu Espírito de maneira nova sobre a Igreja Católica. No Brasil, a renovação estava mais ou menos no seu quinto ano. Era espantoso ver como, em tão pouco tempo, a renovação havia se alastrado pelo mundo inteiro. Tanto assim, que já estávamos realizando esse Congresso Internacional, reunindo pessoas de todos os continentes na cidade de Roma. Era uma demonstração clara. Isso é obra do Senhor. Um milagre aos seus olhos. Eis a palavra de profecia. Porque eu os amo. Quero mostrar-lhes o que estou fazendo no mundo hoje. Quero prepará-los para o que está por acontecer. Dias de trevas virão para o mundo. Dias de tribulação. Os apoios que existem para meu povo não mais existirão. Quero que estejam preparados, povo meu, para conhecer apenas a mim e para ter-me de modo mais profundo do que nunca. Levarei vocês ao deserto. Tirarei tudo aquilo de que dependem agora para que dependam só de mim. Um tempo de trevas está vindo para o mundo. Mas um tempo de glória está vindo para a minha igreja. Um tempo de glória está vindo para o meu povo. Derramarei sobre todos os dons do meu Espírito. Prepararei vocês para um tempo de evangelização como o mundo nunca viu. E quando não tiverem nada, a não ser eu, terão tudo. Terras, campos, lares e irmãos e irmãs. E amor e alegria e paz mais do que nunca. Estejam prontos, povo meu. Quero prepará-los. Eu lhes falo da aurora, de um novo tempo para minha igreja. Eu lhes falo de um dia que nunca foi visto antes. Preparem-se para a ação que inicio agora, porque o que estão vendo em volta mudará. O combate que começa agora é diferente, é novo. Vocês precisam da sabedoria que vem de mim e que ainda não têm. Precisam do poder do meu Espírito de um modo que ainda não conhecem. Precisam da compreensão da minha vontade e do modo como opero, que ainda não têm. Abram os olhos, abram os corações para se preparar para mim e para o dia que agora inicio. Minha igreja será diferente. Meu povo será diferente. Dificuldades e tribulações virão sobre vocês. O conforto que conhecem agora estará longe, mas o conforto que terão será o conforto do meu Santo Espírito. Vão procurá-los para tirar-lhes a vida, mas eu os defenderei. Venham a mim, unam-se em torno de mim. Preparem-se, pois eu proclamo um novo dia, um dia de vitória e de triunfo para o seu Deus. Vejam, já começou. Vale a pena ler e reler esta palavra de profecia, tomá-la como condutora de nossas vidas. Eu não tinha conhecimento dela quando Deus me impulsionou a realizar aquele trabalho com jovens que deu origem à comunidade Canção Nova, que teve início em 2 de fevereiro de 1978. Nem mesmo quando apresentei a eles esse novo método de trabalhar com a palavra de Deus, e lhes fiz o desafio de iniciarmos a comunidade Canção Nova. Mas, olhando para trás, vejo que Deus foi nos dando a provisão necessária para viver o que Ele nos apresentava naquela palavra de profecia. Vejo que Deus me leva a retomar esse método de trabalhar com a sua palavra, Porque, se naquela época viver essa profecia era uma necessidade, hoje é uma urgência. Chegamos ao limiar dos tempos ali previstos. Toda profecia é assim. Ela é apresentada muito antes. Ela prepara o terreno. Ela faz o caminho conosco. Mas, chega a hora de ela se realizar. Então, é urgente ser vivida. Chegamos a esse tempo. Quero dizer a você, o Senhor nos diz nessa palavra de profecia que os apoios que existem para o meu povo não mais existirão. Levarei vocês ao deserto. Tirarei tudo aquilo de que dependem agora para que dependam só de mim. Quero prepará-los para o que está para acontecer. Dias de trevas virão para o mundo. Dias de tribulação. Veja, é para enfrentarmos todas essas coisas que o Senhor quer nos preparar. Não vai bastar ter um conhecimento superficial da Bíblia. Nem vai ser suficiente ter dela um conhecimento intelectual. Vai ser preciso que ela seja assimilada e se torne carne da nossa carne. Eu tenho pregado que se a palavra estiver assimilada dessa maneira, nada, nem ninguém conseguirá retirá-la de nós. Poderão até fazer lavagem cerebral, mas a palavra estará guardada numa dimensão bem mais profunda, estará gravada no nosso coração. Nenhum método de controle da mente poderá retirá-la ou atingi-la, porque ela não estará na mente, estará armazenada no que a Bíblia chama de coração, estará guardada em nosso espírito, ninguém poderá roubá-la. Mas, veja bem, não é qualquer coisa que vai fazer com que a palavra esteja gravada e assimilada dessa forma. Vai ser preciso esforço e tenacidade. Será necessário um treinamento, mais do que fazer a cabeça, será um fazer o coração. Isso exige graça de Deus. Esse método já provou que é capaz disso. é só usá-lo e colocá-lo em prática. Existem outros métodos e nós louvamos a Deus por todos eles. Nós podemos, todavia, deixar de dizer que foi esse que nos formou, que a canção nova e eu somos frutos desse método. Não podemos deixar de passar aos outros o treinamento que recebemos. para os meus filhos da comunidade canção nova fica registrado. Nesta hora é urgente retomar com afinco aquilo que foi a nossa origem. Nós que surgimos da palavra trabalhada por meio desse método só podemos sobreviver pela palavra. Cabe a nós passarmos para outros essa arma para que por meio dela eles possam viver e principalmente sobreviver. Retomo aqui mais algumas passagens da palavra de profecia. Um tempo de trevas está vindo para o mundo, mas um tempo de glória está vindo para a minha igreja. Um tempo de glória está vindo para o meu povo. eu lhes falo da aurora de um novo tempo para minha igreja. Eu lhes falo de um dia que nunca foi visto antes. Nessa hora e por causa de tudo isso é que o Senhor nos dá esse presente. A Bíblia no meu dia a dia. Vamos trabalhar com a Bíblia. Façamos uso dessas ferramentas. Vamos todos nos treinar no manejo dessa arma de guerra. E que mesmo o enfermo, o idoso, mesmo o pouco alfabetizado, mesmo o deficiente diga eu sou um guerreiro. de o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti